E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Vocês provavelmente já ouviram falar na incidência em perfil ou lateral, mas vocês sabem o que é uma incidência médio lateral ou uma incidência lateromedial e quando realizar? Bom, se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia e se você tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que você pode me seguir lá no Instagram, lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igor Juro Prof, pois além de você tirar dúvidas, além de você participar de enquete, saber e receber notícias, você também pode radiologar de pertinho conosco. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Durante o curso, principalmente nas aulas de posicionamento radiológico, nós aprendemos com relação às incidências em perfil. E sabemos que a incidência em perfil, ela também é conhecida e considerada como uma incidência lateral. No entanto, existe aí basicamente a trajetória da radiação em relação a sua entrada e a sua saída. E para isso, muitas vezes, nós iremos realizar uma incidência lateromedial ou até mesmo médio lateral. E qual é a diferença, professor? Inicialmente, uma incidência lateromedial é quando a radiação em sua trajetória, ela primeiro vai interagir na região lateral e vai sair na região medial. Diante disto, então, a incidência médio lateral é o contrário. A trajetória da radiação primeiro vai interagir a região medial e, em seguida, vai prosseguir em relação com a sua saída na região lateral. Quais são os tipos de incidências lateromedial ou médio lateral que a gente vai realizar? Ora, geralmente, essas incidências estão relacionadas aos membros superiores e inferiores. Tendo em vista que a região do crânio, da cabeça, tá? Da coluna vertebral e do tórax basicamente não tem ali uma região medial e sim as laterais, direita e esquerda. E para essas incidências, basicamente, você deve aproximar o lado de interesse, com exceção do tórax, que geralmente a gente leva em consideração a área cardíaca e por isso sempre deverá ser realizada um perfil esquerdo, salvo em exceções quando o paciente for deste ou cardíaco. Agora, nas incidências médio lateral e lateral medial, a gente tem que avaliar o posicionamento da parte. Por exemplo, nos membros superiores, é comum nós realizarmos uma incidência lateral medial, pois em relação ali ao posicionamento, geralmente o posicionamento que é feito tanto do perfil de mão, punho, antebraço, cotovelo e também as falanges, ou seja, os quirodátilos, geralmente a radiação primeiro vai interagir na região lateral e vai sair na região medial. Logo, todas essas últimas estruturas que eu acabei de mencionar pra vocês, nós iremos realizar ali uma incidência lateral medial. Agora, para os membros inferiores, como a região da coxa, a região do joelho, perna, tornozelo, calcâneo ou até mesmo pé sem carga, geralmente a gente vai realizar uma incidência ali médio lateral, pois o posicionamento da parte que é feito é com relação aí a uma rotação externa. Logo, a região medial vai ficar voltada para cima em relação à direção dos raios X e a região lateral vai ficar mais próxima ali em relação ao chassi ou ao buque. Então, para os membros inferiores, com essas estruturas que eu acabei de mencionar, nós geralmente realizamos uma incidência médio lateral. No caso do pé, você poderá realizar aí de duas formas, tanto o médio lateral como o lateral medial. No entanto, se você for realizar médio lateral, bem provável e possível que o paciente esteja ali realizando o exame sem carga. Agora, se você for realizar lateral medial, possivelmente o paciente estará realizando o exame com carga. E se você tem dúvida do que é um exame com carga, eu vou deixar o link aqui ó, na descrição do vídeo ou então aparecendo aqui nos cards para vocês aí aprenderem um pouco mais, tá bom? Mas e aí, você tem ainda dúvida do que é uma incidência médio lateral ou lateral medial? Bom, caso você tenha alguma dúvida, pergunta ou curiosidade, você já sabe. Deixa aqui nos comentários que eu ou equipe do Arrediologando vai te responder, pois nosso objetivo é fazer com que você aprenda cada vez mais e não perca nenhum detalhe. Bom, eu vou ficando por aqui, não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais pra você acompanhar tudo de pertinho, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!